E aí rapaziada, tubarão na área, hehehe moleque, mais uma paradinha aí do dragão novo que tá chegando rapaziada Repara aí que ele tá com aquela cauda gigantesca, parece um tubarão cobra, tubarão cobra não, um dragão cobra aí E com aquele chifrezão boladão tá, uma barbite ali embaixo ali, deixa nos comentários o que vocês acham aí Enquanto a gente vai conversando aqui na nossa gameplayzinha bolada hein galera Tômos aí galera, tômos aí com o nosso dragãozão boladão aqui, nós vamos com tudo pra cima de geral tá rapaziada Vamos com tudo pra cima de geral e não esquece de botar aquele like, se inscrever no canal, marcar aquele sininho tá rapaziada Porque a parada aqui vai ser insana, fim de temporada aí beleza, show de bola Ó, minha classificação aí foi 70, vamos percoletar a recompensa aqui tá, é ourinho moleque, ourinho Aí sim parceiro, aí sim, beleza, é o couro vai comer aqui rapaziada Deixa nos comentários o que vocês acham aí, enquanto a gente vai brincando aqui na paradinha aqui Vocês vão deixando o que vocês acham aí desse novo dragão que tá pra chegar aí Se vocês já sabem qual é o nome do dragão aí, deixa aí nos comentários aí tá Porque eu não faço nem a ideia tá, eu sei que parece que é uma serpente né galera, parece que é uma serpente Boladona tá rapaziada, vamos aqui com ele aqui, o cara deixando nível máximo Nosso objetivo aqui rapaziada, é pelo menos conseguir aí um nível delezinho aí pra gente poder ficar top ó Tem uns gado dourado ali, beleza, tá maneiro, vamos que vamos tubinha Vamos lá rapaziada, pega tudo aí Tô ansioso cara, já tem um tempinho que não vem atualização aí O hangry, opa, pega aí, boa garoto É muito complicado rapaziada, dificilmente tá vindo atualização Tinha que vir uma por mês cara, uma por mês Ia ser insanidade tá rapaziada, essa insanidadezinha aqui Vamos voando aqui de boinha Olha isso aí galera, olha isso aí ó, faltam 22 borboletas tá rapaziada E 3 gadinhos galera, 3 gadinhos aí dourado Mas vamos lá, nosso objetivo aqui é a gente conversar sobre a próxima atualização tá Eu quero saber quem vai acertar galera, vai deixando nos comentários aí Qual é o nome do dragão Se vocês souberem rapaziada Bota aí nos comentários, opa, baúzinho dourado aí Tá maneiro, pô tem, demora muito cara É o que eu tava falando, demora muito atualização aqui no jogo Ele é um jogo mais de passatempo né Um divertimento aí de passatempo aí E a galera fica meio desanimada Mas vamos aproveitar essa febre de ouro aqui né galera Que essa febre de ouro aqui tá nervosa demais Isso aí garoto, queima todo mundo aí tu Queima todo mundo aí que a gente vai direto lá Pra aquele setor boladão lá Ver se a gente consegue pegar as largatixas lá voadoras tá galera Que é borboleta na verdade né galera Aí a gente, borboleta voadorazinha né Beleza, bafo quente aqui já pra gente incendiar tudo aqui Deixar tudo colorido aqui ó Tudo claro moleque, é isso aí tuba Opa, gema moleque Gema que é chamado de joia né galera Beleza, show de bola Eu acho que isso aqui é meio que um labirinto cara Deixa o tubarão como Perdido aqui, muitas das vezes tem que ficar abrindo o mapa tá Aí a zoeira né galera Aí a zoeira, beleza tá maneiro Vamos lá, pega os vagalume todinho aí É garoto Cadê? Até agora eu não achei nenhuma Se eu achei Passou despercebido Cara, vamos descendo aqui de boinha Opa, peguei uma paradinha ali diferente Rapaz, eu acho que eu já peguei três geminhas já nessa brincadeira aí Que já foram três gemas Beleza, mas tá maneiro Caraca, olha quanta moeda de ouro Olha quanta moeda de ouro moleque Tá louco parceiro, tá louco Vamos lá Caraca, ele é muito top né galera Ele é muito top, ele podia andar ali né cara Que ele é um godzinho Hum moleque, outra Mais outra Tá maneiro, acho que eu peguei uma borboleta hein galera Acho que eu peguei uma borboleta aqui ó Borboleta no jardim Caraca, malandro Olha isso Cinco geminhas galera Cinco geminhas Boa, isso aí garoto Isso aí ó Quebra tudo que tem direito Passa o carro por cima galera Passa o carro por cima aí Porque a gente aqui é o que? É do mal Ô garoto bom É rapaziada É rapaziada Vamos lá ó Mais tarde Pô, tô voltando com tudo com a programação Pega aí ó Pensei que não ia pegar tá Que que acontece galera Por que que eu não trouxe vídeo ontem? Caraca, cheguei em casa Bolgadão Boladão Vale, vou gravar logo três Vou postar logo três Acabou a luz Calor de quarenta graus Acabou a luz aqui em casa Caraca Como que grava galera Como que grava Porque agora eu tô fazendo os espelhamentos aqui Junto com Opa, um baúzinho aqui galera Um baúzinho aqui Opa, peguei uma boleta Eu subi de nível galera Subi de nível Era tudo que eu queria Mega febre aí ó Mega febre não né Bafo quente né galera Vamos queimando todo mundo aí Isso aí rapaziada Isso aí mesmo Tá maneiro Então rapaziada Eu quero manter a frequência do canal aí De dois vídeos todo dia certo Se vier um terceiro vídeo rapaziada Opa, pega ali geral ali Beleza, tá maneiro Vamos lá Às vezes o dedo esbarra quente Fica meio perdido cara Porque às vezes eu seguro aqui no Com o dedo indicador ali Às vezes ele esbarra ali Naquele botão do pausa Mas tá maneiro Deixa aí ó galera Quando vier o terceiro vídeo Vai ser rapaziada Um brinde, um bônus O que que acontece Que eu quero conversar com vocês aí Cara Meus vídeos tá com a retenção muito baixa Muito baixa A galera tá entrando E tá saindo nos vídeos rapaziada Quero Propor um desafio pra vocês galera Quero propor um desafio pra vocês Se esses Últimos vídeos aí Bater 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 Quatro minutos De retenção Eu vou trazer um gift card Aqui Vou sortear no canal galera Vou sortear Tá Vou tentar trazer um por mês Beleza Então vamos lá Se o vídeo conseguir bater Quatro minutos De retenção É um desafio Que eu faço pra vocês Vocês vão ter que ficar Quatro minutos Assistindo o tubo aí galera O tubo é bonitão O tubo é bonitão O tubo é meio louco Mas é maneiro O tubo é meio louco Mas é maneiro Beleza Taca fogo geral Taca fogo em geral aí Pra gente poder meter o pé daqui Vamos lá pro setor lá A gente consegue pegar os gadinhos Tá rapaziada Então tá traçado aí o desafio Percentual aí De retenção Quatro minutos Vocês vão ter um gift card aí Pra comprar Uuuu Bafo Mega bafo quente Vocês vão comprar O tubarão que vocês quiserem O dragão que vocês quiserem aí E eu vou tá fazendo essa parada aí Com vocês aí Então rapaziada Depende de vocês agora O desafio tá traçado Beleza Se até domingo Os vídeos de domingo Eles baterem Quatro minutos de retenção É sorteio no canal Malandro Beleza Pega as bruxinhas safadinhas Pega as bruxinhas safadinhas Opa Vamos voltar aqui Que eu não vou entrar nessa parada não Tá rapaziada Vamos lá cara Vamos lá Faltam três gadinhos pra gente Três ou dois Agora não sei Não lembro Pegou Opa Aí sim Garota Aí Moleque Tá zoado Moleque O bichão tá como Caraca mano Tem que vir um jogo de dinossauro Nesse estilo Aí a parada come Galera Um jogo de dinossauro Nesse estilo aqui Seria um sonho Beleza Show de bola Pega tudo aí Opa 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 Os gadinhos tá ali Galera Os gadinhos tá ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mas não é gadinho dourado Esse gadinho dourado Tá maneiro Passa aqui Vamos ver se a gente consegue passar aqui Pelo cantinho Uuuuh Ai meu Deus do céu Passamos pela bomba Galera Quase que a gente cai na bomba Quase que a gente cai na bomba Beleza Tá maneiro Pega ele Safadinho Opa Quase joga a gente na bomba Aqui pegamos Galera Pegamos Beleza Show de bola Isso aí mesmo Vamos atravessar pro outro lado Quebra a muralha Beleza Opa Gigante caído Gigante caído Beleza Pega tudo aí É Molecada Rapaziada Deixa nos comentários Quem curtiu esse cenário Do tuba aqui Galera Quero deixar o canal O mais profissional possível Então vamos brincando aqui Pegou 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 É garotão Vamos lá Isso aí mesmo Galera Pega aí Mais um dragãozinho Aí Eita Cali fogo em geral Eu deixei o gadinho ali Galera Por que Tem um gado dourado ali embaixo Eu fiquei com medo do bafo quente Não contar Cara Se a gente pegar ele Não contar Beleza Mas vamos lá Queimando todo mundo aí Porque a gente aqui é o que É o cão chupando manga mesmo Beleza Destrói Agora vamos lá pegar o gadinho dourado Galera Vamos lá pegar o gadinho dourado Pegamos Boa Show de bola Destruímos aqui o gigante Ah Caralho Ele ficou em pé Galera Ele deu aquela andada ali Uma deslizada Andada Meio estranha Rapaziada É Vamos lá Pega tudo Pega tudo aí Porque a parada aqui Tá louca Isso mesmo Rapaziada Isso mesmo É tudo nosso Os dragãozinhos aqui Destruímos todo mundo Boa Peguei os dois de uma vez Dois pilantrinhas Moleque É rapaziada Vamos lá Vamos lá Aqui Tá passando pro lado de cá Aqui tem gado também Né galera Aqui tem gado também Pega aí Boa Os dragãozorte Opa Bafão quente Tá bonita a parada Tá bonita a parada 12k de ouro Uma quantidade de ouro Boa Isso aí tá top Isso aí tá top Queima todo mundo Aí Moleque Eu quero Queimar Vamos descendo direto Aqui galera Vamos descendo direto Para ver se a gente Consegue pegar Um esgadinho Ali embaixo Vai que tem um esgadinho Dourado ali Tá maneiro O cara não chegou O fim aqui não Galera Caraca Tá maneiro A gente só encosta Na galera Só encosta na gaiola Aqui já destrói Opa Não quero entrar Aí não Tá maneiro Pega aí Nossa vida Tá indo embora Caraca Os gado Não vem gado dourado Galera Não vem gado dourado Vamos tuba Vamos Isso aí Não Vamos voltando Moleque Estamos voltando Aí Porque A gente não vai Dar mole Não rapaziada Vamos com tudo Para cima Aí Que eu quero Completar Aquela paradinha Ali Já subimos Nosso objetivo Era subir De nível Né galera E conversar Sobre vocês Sobre o próximo dragão Que tá chegando Aí Não faço ideia De quando vai chegar A atualização Agora O Ubisoft Tá com essas enrolações Né galera Esses spoilers Infinito Que demora Dois meses Para poder trazer A parada Para a gente Mas tá maneiro O jogo tá bonito Os gráficos Tá insano Boladão Vamos lá Rapaziada Pega tudo aí Opa 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 Aí Pega esse dragãozinho Safada aí É moleque Ô garoto Vamos ver se tem um gado Não tem um gado Galera Não tem um gado Aqui para a gente Pega aí Tá maneiro Vamos tentar passar aqui Vamos tentar passar aqui Passamos É bonito Galera Passamos É bonito É isso aí É isso aí Tá maneiro Vambora Devagarinho No meu sapatinho Caraca Só o marigão dele Bate ali Já destrói tudo Pegamos o cara Dourado Mas não pegamos o O gado dourado Né galera Ih rapaz Vamos morrer Galera Vamos morrer Ah não Tuba Vamos que vamos Tuba Vamos que vamos Vai dar Vai dar Vai dar Acredito em você Não Deu É rapaziada Não deu Deixa aí nos comentários Aí O que vocês acham Da próxima atualização Valeu Eu espero que tenham gostado Do vídeo Tamo junto Abração Ui Ui Tuba 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 Tuba